Bom, então a epidemiologia é um eixo da saúde pública. Você, profissional da área da saúde, você precisa entender os conceitos epidemiológicos para que a sua área de atuação entenda as causalidades de possíveis agravos ou possíveis desfechos. Então a gente tem a relação da genética com relação a uma doença, mas a gente também tem a questão ambientais, os fatores ambientais influenciam diretamente também os aspectos relacionados aos agravos e às doenças. Desta forma, a epidemiologia procura verificar essas informações dos agravos, das doenças, nessas populações e as suas origens, tanto no contexto genético quanto no contexto ambiental. E, sendo assim, a gente tem as utilizações da epidemiologia, como objetivos bem claros, desenvolvendo ações específicas. Então, quando a gente verifica, por exemplo, quais são os objetivos específicos da epidemiologia dentro desse contexto, ela tem como primeiro objetivo verificar a etiologia das doenças. Quando a gente fala da etiologia da doença, se a gente colocar, por exemplo, um novo coronavírus, como é que os epidemiologistas verificam essa etiologia? Procuram estudar a história desse vírus, a história da doença, o Covid-19, onde foi encontrado o primeiro caso, quais foram as ações adotadas nesse processo. Então, todo um entendimento histórico dessa doença é coletada para que você possa ir para o passo seguinte. E o passo seguinte é o quê? Determinar a extensão dessa doença. E quando você começa a verificar os valores ocorrentes, nesse caso a gente está falando de um vírus, que ele tem uma expressão de letalidade muito clara, tanto dos casos quanto dos óbitos, mas você encontra outras doenças que a preocupação é se verificar prevalências, incidências, outros dados ocorrentes que são oferecidos de acordo com essas informações. Então, verificar essa extensão, o que essa doença oferece na população, o que ela gera na população, as causas, as causalidades, é um papel da epidemiologia. E com isso você tem o terceiro ponto, que é estudar a doença. Então, entender de fato bem essa doença, através de estudos científicos, através da própria comunidade científica, para que você possa traçar desta forma uma solução, uma possível cura para esse tipo de doença. Então, a epidemiologia tem essa preocupação, principalmente através dos estudos, do desenho de todos os modelos epidemiológicos, para que você possa entender e estudar toda essa doença como um todo. A partir disso, você oferece medidas preventivas. A gente deu o exemplo do novo coronavírus. Quando você tem todas essas informações da etiologia da doença, da força que essa doença tem perante a sociedade, de estudo histórico dessa doença, você traça medidas preventivas. No caso do novo coronavírus, a medida preventiva pode ser lá o isolamento social, o vertical, o horizontal. Você traça estratégias para que você tenha, através das informações, situações preventivas para que você não tenha lá o aumento dos casos, consequentemente. Então, quando um gestor público utiliza estratégias das ações adotadas, na maioria das vezes, quem passa essas informações é o epidemiologista. O epidemiologista, através dessa sequência de informações, oferece dados, que é o nosso quinto ponto, para políticas públicas serem direcionadas de acordo com o processo baseado em evidência. Então, essa sequência é muito comum, vista principalmente no âmbito da saúde, pelas secretarias de saúde, pelo Ministério da Saúde, para que você tenha todo um entendimento, desde o início da doença, do agravo, da sua etiologia, você entenda o que essa doença oferece no contexto populacional, a extensão dela no contexto da sociedade, e aí você precisa estudar essa doença, entender todos os processos de causalidade dessa doença, para entender o melhor ponto de medida preventiva. E desta forma, você oferece aos agentes públicos e privados sugestões, práticas, dados, para que eles possam oferecer as melhores políticas públicas. E aí E aí Obrigado.